Salve rapaziada no meu canal, é assim que eu abro hoje Um vídeozinho aí pra vocês, tava em falta, não foi? Mas chegou Uns treinozinho aí e volta a atividade Entra não, pô Hoje é tudo nosso, hoje é tudo nosso Nada deles, vou achar um pouquinho a paca Aqui ó, todo mundo de Caruaru rapaziada Só tá vendo, eu ainda filmei ali embaixo, mas não tinha câmera Tamo aqui de novo Aí tamo filmando E hoje a gente vai dar uns grauzinhos aí pra vocês Fique ligado no canal aí, não perca esse vídeo E os próximos também, vô Se gostou, compartilha, deixa o like Pra fortalecer o canal, e é isso aí Tamo junto, aquele abraço